Opa, sextou! Chegamos a sexta-feira, 29 de setembro de 2023 e no ar o análise de notícias internacionais. Na pauta de hoje, China e Estados Unidos sinalizam reaproximação apesar da Guerra Fria 2.0. É o assunto desta sexta-feira pra você e eu te conto tudo a partir de agora. O enviado especial da China para a mudança do clima, Xi Zengua, revelou durante evento no Think Tank, Centro para a China e a Globalização em Pequim, que propôs ao seu homólogo americano, John Kerry, viajar aos Estados Unidos para um encontro. A proposta mostra que também, por parte da China, os sinais de distensão com Washington na chamada Guerra Fria 2.0 se aceleraram. Xi disse que a conversa a cada duas semanas por vídeo com Kerry seria interessante. Na plateia, estava o embaixador dos Estados Unidos na China, Nicholas Burns. Do lado americano, a aproximação se intensificou na semana passada com a realização de vários encontros entre diplomatas e o tom contido sobre Pequim, adotado pelo presidente Joe Biden em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, segundo um especialista em China do Think Tank Brookings de Washington, o Ryan Haas. A carta enviada por Xi Jinping para aviadores americanos que participaram da luta contra a invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, corroborou a aproximação. No documento, o líder chinês enfatizou as responsabilidades mundiais de Washington e também de Pequim e, por outro lado, cobrou respeito mútuo. O Ministério das Finanças e também o Banco Popular da China, que é o Banco Central Chinês, soltaram um comunicado e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou outro, ambos anunciando a formação de um grupo de trabalho bilateral para tratar de questões econômicas e financeiras. Eles terão reuniões regulares para, segundo a chinesa CCTV, responder à expectativa internacional por maior coordenação entre Washington e Pequim, visando estabilizar mercados. A rede estatal de TV adiantou que haverá divergências, por exemplo, quanto às sanções unilaterais dos Estados Unidos. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, divulgou que pretende liderar, como um republicano, e também com Mike Drapel, uma delegação de senadores que deve viajar em outubro para Pequim. O deputado democrata, Hou Kana, informou que está tentando organizar um grupo semelhante na Câmara. O Ministério Chinês do Exterior, em nota, respondeu às iniciativas, dizendo que o país dá as boas-vindas a pessoas de todas as esferas da vida nos Estados Unidos, incluindo membros do Congresso, para um maior entendimento da China, promover intercâmbio e injetar mais energia positiva na relação China-Estados Unidos. As eventuais visitas de autoridades chinesas a Washington, não só a Xi Zinhua, mas o chanceler também Wang Yi, esperado agora no mês de outubro, segundo o Haas, reforçariam as chances de que Xi Jinping viaje em novembro a San Francisco, para a cúpula da APEC, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Biden e Xi Jinping retomariam, então, as conversas para a convivência entre as duas potências no pós-pandemia, que foram inviabilizadas pelo suposto balão espião chinês, derrubado no dia 4 de fevereiro pelos Estados Unidos. Balão, que afirmou o governo americano há uma semana, não espionava o país. A semana havia começado com dois dias de conversas entre Wang, o assessor de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, em que o chanceler, segundo nota, enfatizou que a questão de Taiwan é a primeira linha vermelha que não deve ser ultrapassada na relação China-Estados Unidos. Também que Washington precisa honrar o seu compromisso de não apoiar a independência de Taiwan, a ilha considerada uma província rebelde por Pequim. A resposta americana já estava a caminho com a visita do principal candidato de oposição na eleição taiwanesa de janeiro próximo. Huyo Ri, do partido opositor, enquadrou, ou melhor, encerrou a sua viagem de oito dias pelos Estados Unidos, que incluiu então encontros com o prefeito democrata de Nova York, o Eric Adams, e congressistas republicanos, além da recepção nos think tanks Council on Foreign Relations in Brookings, onde foi saudado por Hess. Na segunda-feira, dia 18 de setembro, a revista Foreign Affairs, maior referência para o establishment americano de política externa, publicou o extenso artigo de Hu com o seu plano para evitar a guerra, inclusive diálogo com a China. O KMP, que é o partido opositor chinês, antes o principal rival, aliás, agora transformou-se num partido mais alinhado a Pequim. A extensa programação de Hu contrastou com a passagem rápida pelos Estados Unidos do seu grande oponente, Dai Xin Teng, do Partido Democrático Progressista, um mês antes. Hoje, vice-presidente, ele é o candidato mais propenso a levar a ilha da independência, embora venha tentando cumprir com essa promessa. Bom, mas com relação a essa notícia, um tanto quanto extensa, eu concordo, eu preciso lhe dizer o seguinte, é muito estranho para mim, primeiro olhar, que existe a possibilidade de uma relação comercial, entretanto, existe uma corda muito esticada em questões, por exemplo, como Taiwan, questões envolvendo o conflito Rússia e Ucrânia, questões que são sensíveis e colocam China e Estados Unidos numa posição absolutamente contrária. Aí eu lhe pergunto, então, comercialmente, tudo bem? Quando a gente fala de dinheiro, aqui entre quatro paredes, está tudo certo. Vamos fazer as reuniões, vamos avançar nesse sentido e deixa para lá esses sintomas de uma guerra fria 2.0? É isso? Eu pergunto porque, como a gente é um pouco mais velho, a gente se lembra de Estados Unidos e União Soviética. A gente se lembra de uma guerra fria que não permitia essa aproximação nem comercial entre os inimigos que ali estavam vivendo esse momento e dividindo o mundo, não simplesmente as duas potências, mas dividindo o mundo. Entretanto, hoje, o que nós acompanhamos, perplexos, é uma relação que pode acontecer no quarto ao lado, enquanto que no outro quarto, pessoas estão brigando. Entretanto, aparentemente, é a mesma casa. É muito estranho, para nós é algo muito novo. Provavelmente, nessa nova visão democrata de Joe Biden, nessa relação com Xi Jinping, e aí as questões que envolvem perdas de vidas no conflito Rússia-Ucrânia, ficam para depois. O que importa é a gente manter as relações comerciais em alta. Aparentemente, é o que sugere. Muito bem, nessa sexta-feira eu separei para você uma dica de vídeo. Falando sobre o relacionamento virtual com estrangeiros e fraudes em casamentos nos Estados Unidos, isso tem dado um certo buchicho. Quem te traz uma dica sobre esse assunto e conversa contigo sobre o mesmo é o especialista em direito internacional da Toledo e Advogados Associados, Daniel Toledo. Minha dica é você clicar aqui no link que já está à sua disposição e embarcar nessa conversa boa com o Daniel Toledo. Enquanto isso, eu volto amanhã com análise de notícias internacionais. Até lá.